Então vem, porque hoje você vai aprender a fazer uma massa fresca e também um molho de tomate. Uma massa fresca ao molho de tomate. E você vai aprender desde o início como preparar a sua massa, como cortar, tá bom? Mas não sou eu que vou ensinar isso pra vocês, não. Olha como ela tá linda. Você pode colorir também essa massa. Pra preparar essa massa aqui pra gente, a gente vai convidar o chefe Bruno. Vem pra cá, Bruno Rafael. Seja muito bem-vindo, Bruno, à nossa cozinha. Bruno, que missão ensinar a dona de casa, o pessoal que tá assistindo agora o magazine, a preparar seu próprio macarrão, a gente pode dizer assim, no popular? Pode sim. Na verdade, o preparo parece ser bem complicado, mas na verdade é muito mais simples do que se imagina, né? Com poucos ingredientes e o melhor de tudo, né? De maneira natural, né? Não tingir ou colorir com água artificial. E a gente tentar até trazer aqui os insumos da terra, pra gente tentar tingir, colorir essas massas e torná-la até muito mais agradável, o paladar de quem tá em casa. É legal, porque até as crianças podem comer, porque não tem conservante, essa questão toda, né? Isso. E na verdade, quando começou esse processo de utilização, de coloração de massas na Itália, né? Eles começaram justamente por conta disso. Todas as crianças gostam, né? Mas elas não comem espinafre, elas não comem beterraba. Então, colore a massa que ela vai estar ingerindo nutriente e uma massa que ela teoricamente gosta, né? E a gente brinca com as cores aí. Maravilha, hein? Você de casa gostou? Então, fique atento, que eu vou te passar agora os ingredientes que você vai precisar pra preparar tudo isso na sua casa. Nossa receita vai aparecer na sua telinha pra você tirar foto ou anotar. Pra massa tradicional, precisa só de 100 gramas de trigo e um ovo. É isso mesmo, bem fácil. Pra massa de açaí, 200 gramas de trigo, um ovo e 50 gramas de redução de açaí, que a gente vai já te ensinar como você faz essa redução, combinado? E tem mais, pro molho caseiro, que você vai preparar aí, é uma delícia. Um quilo de tomate maduro, um litro de caldo de frango, uma cebola média, cinco dentes de alho, meia xícara de azeite, folhas de manjericão e duas colheres de extrato de tomate, que é opcional, tá? Naquele caso de você for na feira ou no supermercado e o tomate nem sempre tá madurinho, né, Bruno? Verdade, aí a gente acaba dando uma coloração pra dar um atrativo pro nosso molho também. Então, a gente utiliza azeite ou óleo que a gente tem em casa, uma manteiga, né, só um fio mesmo, uma quantidade que dê pra gente refogar a nossa cebola ou o nosso alho. Não é necessário a gente esperar aquecer até fumaçar, até pra não perder muito da propriedade do nosso óleo, né? Então a gente já pode acrescentar a nossa cebola. A questão da textura em si, né, do corte. Às vezes a pessoa, ah, precisa picar, pode deixar grande. Muito vai na forma que a gente vai apresentar o prato no final, né? Então tem pessoas que gostam do molho processado. Então a gente some com a cebola porque não come. Mas tem gente que acaba gostando um pouco mais de comer o molho e sentir realmente, né, os pedaços, a textura do molho, que é o caso do nosso molho final, né? E logo em seguida a gente vai adicionar aqui o alho, né? É importante que a gente trabalhe sempre o ingrediente fresco, né? Nada de alho industrializado. E aquela pasta de alho que às vezes vem cheia de produtos misturados ali. O ideal é a gente... A cozinha italiana em si, ela preza muito por isso, né? De a gente ter, assim, uma qualidade de frescor. Agora o tomate. Vê também que ele não está totalmente picado, né? É um tomate que está cortado grosseiramente também. É um caldo de legumes, né? E aí a gente fica imaginando o seguinte, Bruno, que tem pouco líquido aí para formar o molho de tomate. Tem demais, né? Até de menos, na verdade, né? E aqui você trouxe quais as sugestões de alho? Eu trouxe um orégano fresco, né? Que é até difícil encontrar. Esse aqui é lá da horta, lá de casa. Não só ele, como o nosso alecrim. Alecrim já é um pouco mais resistente, né? É. O calor do nosso... Ele segura bem. E o outro é o manjericão, que é o mais tradicional para esse molho, né? Então, eu curto muito mais o manjericão. Mas, ah, eu gosto de alecrim, eu gosto de tomilho. Então, a erva é o de menos. A erva é o do seu gosto. Você vai ensinar como preparar o macarrão e a gente ficou impressionada, sabe? Porque com a quantidade de farinha de trigo que ele usa. Eu disse, mas só isso é suficiente, né? É, uma receitazinha dessa dá para comer até duas pessoas tranquilamente, né? Um almoçozinho de final de semana, então, gastaria menos de cinco reais para preparar essa massa, né? E duas pessoas comeriam tranquilamente, né? E o sabor, né? Uma massa que você preparou é diferente. É bem diferente. É uma massa que não é muito espessa. Ela não é tão... Na verdade, ela é muito porosa, então, ela tem a capacidade de absorver o molho com mais facilidade. Então, o tempo de cozimento dela é incrível. É três minutos porque é uma massa artesanal, né? As massas industrializadas, elas são secas. São uma massa que tem uma superfície mais dura, então, ela requer um tempo maior de cocção. E o melhor de tudo é a questão da coloração, né? A questão de brincar realmente com essas cores e, de preferência, com os insumos regionais, que aqui tem o açaí e aqui tem uma puponha desidratada. A gente faz no forninho de casa também, tranquilamente, 40 minutos. Depois cozinhou, sobrou do café da manhã, colocou no refratário, forno entreaberto, 40, 50 minutos, tritura, tá aqui. Farinha de puponha e a gente pode adicionar no nosso farinha, no fazer um pão, pra fazer uma massa de macarrão, que normalmente... Fazer um bolo. Também, também. Acaba ficando mais fácil. Super nutritiva também, né? Então, vamos começar, Bruno? Vamos lá. É, pra massa tradicional, como foi citado, né? A gente vai utilizar 100 gramas de farinha de trigo e um ovo. Ah, será que sempre vai, ela sempre vai conseguir dar o ponto mesmo? Depende muito do tamanho do ovo, né? Então, cada vez mais difícil a gente encontrar um ovo extra no mercado, né? Então, às vezes a gente precisa de um pouco de líquido, mas é questão de molhar a mão só e dar o ponto da massa. Não mas que é isso, né? E lembrar sempre, né? Como a gente tá trabalhando com produto artesanal, a gente tem que se lembrar sempre de lavar as mãos, ter a superfície limpa, porque a gente não tá trabalhando com nenhum conservante, nenhum aditivo químico. Aqui tem apenas o ovo e a farinha de trigo, né? Tem gente que adiciona sal nessa massa, mas aí eu não acho muito interessante, né? Até porque não é tão saudável assim e a gente acaba adicionando esse sal na água. Então, a água, ela acaba, deixa que o molho faça o trabalho, a água do cozimento faça o trabalho dela. Ou seja, não é necessário a gente fazer realmente esse trabalho. Então, ó, o ovo já foi totalmente incorporado. A gente vê que a gente não tem como gerar uma massa, né? Então, a gente pega só um pouco de água mesmo pra a gente poder ir incorporando. Nunca colocar demais pra não precisar eu adicionar mais trigo. Então, é uma massa que ela sai um pouco seca daqui, então ela precisa de um certo descanso, 10 minutos, no mínimo, na geladeira. Esse tempo que ela fica na geladeira me ajuda muito pra ela incorporar o trigo totalmente, a umedecer o trigo. E na hora que a gente for passar num rolo, num cilindro, me ajuda a ter realmente essa massa, né? Um pouco mais encorpada, um pouco mais lisa, né? Ela sai um pouco encriquilhada aqui e a gente trabalha numa superfície depois e depois a massa já tá teoricamente pronta pra ir pra geladeira, né? Pronto. Aí você trabalha essa massa aí pra que ela alcance a... Como é que a gente diz? A consistência? Sim, sim. A maciez, a textura ideal, né? A gente fica trabalhando assim, o ideal é depois que você incorporar aqui, levar pra uma superfície, uma bancada mesmo e incorporar todo o trigo, mas no máximo 5 minutinhos, 4, 5 minutinhos já é suficiente e depois é só colocar num saquinho plástico, né? E a gente leva pra geladeira. Pra quem tem o cilindro, né? Pode ser o manual, o elétrico, a facilidade é um pouco maior, mas pra quem tem um rolo trabalha do mesmo jeito. Tem gente que abre massa em garrafa de cerveja, por exemplo, em casa não tem. É verdade. Basta lavar a garrafa, né? Passar um álcool. De preferência, se puder ferver a garrafa, ferva a garrafa, mas aqui tá a massa, né? Teoricamente ela tá na forma bruta, o trigo não sai pronto diretamente, ele precisa fazer a absorção, senão ela fica realmente quebradiça. Ela é uma massa, isso assim, meio seca, mas depois que a gente bota no filmito ou num plástico, leva pra geladeira, ela vem com uma textura um pouco mais maleável pra gente poder trabalhar. Olha, a gente tá preparando, agora são três horas e trinta e cinco minutos, preparando uma massa fresca. Estamos aqui com o molho na panela, inclusive vou abrir aqui pra dar uma olhadinha, Bruno. O pessoal de casa dá uma olhada como é que ela tá quente. Deixa eu pegar, você consegue com a mão? Deixa eu te lavar, eu consigo. É, mão. Olha, gente, olha como tá bonito. Tá cozinhando aqui. O tomate. Nossa, o cheiro invadiu o estúdio, que delícia. Só tem aí o alho, a cebola e o tomate cortadinho, um pouco de azeite e o caldo de frango. Um pouquinho de caldo de frango, prontinho. Aí a gente volta a tampar. E você trouxe também uma outra sugestão aqui pra colorir o nosso macarrão. Esse daqui tem o quê? É espinafre. Só um purêzinho de espinafre. Então qualquer legume, qualquer vegetal que você quiser fazer, tem um cenoura. Meu filho tem deficiência, ele não gosta de comer, ele não come cenoura, não come beterraba. Então faz um purê da beterraba, insere na massa e tá pronto. Pode ser feito com a couve também? Ovo, com jambu. Aí faz como? Bateu? Normalmente eu só faço branqueamento, por isso que a gente consegue manter a cor. Então na outra a gente usou 100 gramas e um ovo. Aqui a gente vai usar um ovo pra 200 gramas. Por quê? A gente vai usar um pouco do purê do açaí, que ele vai acabar entrando aqui na nossa massa. Ah, entra nesse momento, eu achei só no final. Já entra no início, porque aquela base de líquido que eu queria daquela massa, ela era muito mais fácil porque eu já tinha um ovo. Então eu já tinha a quantidade maior. Como aqui eu dobrei a quantidade de trigo, então eu vou preparando com uma quantidade de líquido maior. Interessante saber que essa massa tem que ter uma absorção boa de líquido. E esse líquido, quanto mais ele estiver concentrado, ou seja, quanto mais concentrado tiver o meu purê de espinafre, ou o meu purê de jambu, ou o meu purê de couve, mais verde vai ficar a minha massa. E me tira uma curiosidade, aqui você talvez use água ou não é necessário, porque a gente vai acrescentando só o açaí? Só o açaí. Aqui eu já não vou querer mais trabalhar com água, né? Então dependendo do que você utilizar, vai ficar de uma cor diferente. O Bruno tá aqui, ó, terminando a massa de açaí, pra você ter uma noção de como é que ela fica, tá vendo? Olha, não fica, a gente fica com a impressão de que, ah, mas nem misturou direito o trigo. Mas é assim mesmo, né? A gente trabalha depois, eu sempre dou um descanso primeiro. Ele já passou aqui a massa que tava na geladeira, aqui é ao natural, não tem, né? A gente não coloriu, você já passou na máquina? Já, deixei na espessura ideal aqui pra gente dar uma agilizada, né? E assim, sempre voltar a frisar, né? Pra gente não perder muito tempo no ar-condicionado, tá? Pra que a massa, ela realmente não possa vir ressecar. Então, deixou no tamanho que você quer, aproximadamente 30, né? 35 centímetros, tem o comprimento de uma massa. A gente enrola. Se ela tiver, não tiver muito seca, né? Você pode botar um pouco de trigo e depois o corte é o tamanho que você deseja, né? Tem fetutine, tagliatelle, tem o próprio espaguete. São massas que o que vai diferenciar uma da outra é a questão de espessura, aderência de molho, né? Então, a gente pode cortar mais ou menos 0,35 centímetros um talharinho, um pouco mais grosso 0,5, ó, um tagliatelle. Então, vai na água. A gente frisar aqui, ó, que a água tem que estar em ebulição, né? E a gente adicionar o sal. Ah, pode ser depois da massa? Pode ser depois da massa, pode ser antes da massa. E aí, a gente contar aqui a partir do momento que adicionou, 3 minutos e a gente já pode dar início aí a retirada pra gente poder realmente adicionar o molho, né? Chegou na espessura desejada, a gente faz o corte ali pra média de 30, 35 centímetros mais uma vez. E depois a gente vai cozinhar a massa novamente, né? Eita, olha só o macarrão prontinho na hora. O molho também acabou de ser preparado, acabou de sair do fogo. E a gente agora vai ter a... a gente não, né? Eu vou ter a missão difícil de provar. E tá bem quente esse molho, né? Vamos lá. Acabou de sair do fogo, dá só um detalhezinho aqui. Olha que lindo. E aí eu perguntei, chefe, pra provar, precisa de uma colher e um garfo. Ele disse, olha só, então a gente vem aqui, vou tentar enrolar aqui. Eita, ficou grande. Me ensina, vai. Mostra aí que é a sua, aproveita e ensina o pessoal de casa. Ó, você vai enrolando ali, porque ele vai se banhando já no molho de tomate também. E aqui não tem... é comida italiana, não tem... É, pra eles em si, né? Não tem coisa pouca. Você vem e o garfo acaba ficando... Eu tava tentando fazer menor, mas não tem, olha, gente. Porque é fartura mesmo. Aí você apoia aqui, né? Dá aquela enfiadinha com a ajuda da colher. E agora é bocão mesmo. O samurai que tá aqui perto de mim. Filma um pouco de longe, samurai. Vou ter que abrir uma boca enorme. Presta atenção. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia!